Seu Presidente da Assembleia Legislativa, Sras. e Srs. Deputados, muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa pela oportunidade dada para a apresentação e discussão das linhas de ação governativa para a ONU Financeiro de 2020 da área dos Sociais de Cultura. Permitam-me apresentar a situação sobre a execução das LAX do ano 2020 e, posteriormente, as ideias e as prioridades para o ano 2021 da Minha Pasta. Primeiro, o ponto de situação sobre a execução das LAX do ano 2020. O ano 2020, ano de início de funções do quinto governo, tem sido também um ano desafiador. O surto da Covid-19 em todo o mundo alterou as bases econômicas de Macau e das regiões vizinhas, bem como o ambiente de funcionamento da sociedade. A Secretaria para os Assuntos Sociais de Cultura tem prego todos os esforços para responder aos desafios colocados com o intuito de servir melhor à comunidade, garantir o bem-estar e proteger a saúde da população e, simultaneamente, vem prosseguindo no objetivo da estabilidade e desenvolvimento de Macau. Em 2020, apesar do impacto causado pela Covid-19, os trabalhos prioritários foram desenvolvidos conforme planeado, sendo que a maioria foram concluídos ou podem ainda ser concluídos durante o ano. No domínio da saúde, o maior desafio deste ano tem sido o enfrentar da Covid-19. Com o apoio do país e em conjunto com a sociedade, empenhamos todo o esforço e adotámos atempadamente uma série de medidas integradas e eficazes de prevenção contra a evolução da epidemia, com o objetivo de melhor prevenir a propagação, tendo obtido resultados bastante positivos, sem registro de qualquer morte, infecção comunitária ou hospitalar e com uma baixa taxa de casos graves e uma elevada taxa de cura. Com o esforço de várias partes, Macau entrou numa fase de normalidade antiepidémica em menos de seis meses. Por outro lado, foi lançado o Código de Saúde de Macau e concretizou-se a troca e o reconhecimento mútuo de códigos de saúde com Guangdong, retomando o fluxo normal de pessoal entre os dois lados. Assim como, com sucesso, operou a retoma da política de emissão de vistos individuais por parte do entorno da China, contribuindo para a recuperação após a epidemia local. Ademais, os serviços de saúde têm enviado esforços para promover o progresso contínuo dos serviços da área de saúde locais, tendo este ano entrado em funcionamento o Centro de Saúde da Praia do Manduco, onde foi adicionada a consulta externa de medicina internacional chinesa e de odontologia. O programa piloto de prótese dentária para idosos foi estendido para pessoas com mais de 75 anos de idade. O programa de rastreio do Gran Cúculo Reteau passou a abranger os residentes entre os 55 e 69 anos de idade e foi alargada a toda a cidade de Zouai a cobertura do plano de subsídio de seguro de saúde dos residentes de Macau que residem no interior da China. No domínio da educação e da juventude, foi publicado o diploma legal relativo à fusão da direção de serviços do ensino superior e da direção de serviços da educação e juventude, que vai entrar em figura a partir do dia 1 de fevereiro do próximo ano. A quarta fase do programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo foi lançada com sucesso. Quanto às instalações educativas, a escola oficial de Sepaiuã, recém-inaugurada, já se encontra na fase de recrutamento dos alunos e a fase da educação do amor pela pátria e por Macau será inaugurada em meados do quarenteno mês. Por outro lado, registraram-se novos progressos no desenvolvimento da escola inteligente. Este ano foram lançados o Estatuto das Escolas Particulares do Ensino Superior e o novo o regime do ensino especial e o sistema de avaliação do desempenho dos alunos, assim como o diploma legal relativo ao reconhecimento automático de graus acadêmicos e de diplomas portugueses, o qual já se encontra em vigor. Nos domínios da ação social e da segurança social, foi lançado o projeto piloto de atribuição de subsídios a prestadores de cuidados, dentro do prazo previsto e implementados dois centros de cuidados de urnos para idosos na Avenida do Nordeste e no Norte, localizado em Sonsumei da Taipa, respectivamente, para além do desenvolvimento integral de todas as medidas de médio prazo do plano de sinal de ação para os serviços de apoio a idosos. Em simultâneo, foram lançadas as garantias para aposentação e reforçadas com a atualização do montante da pensão para idosos, da pensão de invalidez e de outras prestações e com a promoção do regime e previdência central não obrigatória. Nos domínios da cultura e do desporto, teve lugar o lançamento de uma série de medidas no âmbito do programa Combate à Epidemia com a Cultura, o que produziu um efeito de continuidade das exposições e os espectáculos, mesmo com o encerramento da sala da exposição e do espectáculo. A conclusão do estudo sobre o posicionamento do desenvolvimento das indústrias culturais de Macau e a publicação do quadro da Política do Desenvolvimento das Indústrias Culturais 2020-2040. Foi anunciada a conclusão de 55 novas manifestações no inventário do património cultural intangível. Foram iniciar os procedimentos de classificação do terceiro grupo de bens imóveis e a creche que o ID concluiu a recolha dos dados da nova Ronda de Avaliação da Condição Física e, apetentadamente, em resposta à evolução da Covid, abriu as instalações para o Grande Prémio de Macau, o Torreio Internacional de Tênis de Mesa de Macau, criando um ambiente social positivo. À medida que a situação epidemiológica se tornou estável, foram lançadas a plataforma eletrônica de promoções e o programa Vans Macau Excursões Locais e ainda foi intensificada a comunicação com os serviços competentes do interior da China sobre a retoma da emissão de vistos individuais, bem como foi realizado um grande rush ao abrigo da Iniciativa Semana de Macau em Pequim, por forma de vulgar, junto da população da China e imagem de Macau. Além disso, ainda há parte do trabalho que está a ser desenvolvido. Por exemplo, a publicação pela direção dos serviços do ensino superior das linhas gerais do desenvolvimento médio e longo prazo do ensino superior de Macau. Quanto à direção dos serviços de turismo, suspendeu os trabalhos de promoção no exterior no primeiro semestre do ano e os trabalhos relacionados com a instalação de uma representação em Singapura, bem como a do ADO, a inauguração do Museu do Grande Prémio, em virtude dos técnicos não poderem vir a Macau. O Festival Juvenil Internacional da Dança foi adiado. Por outro lado, foram ainda postergados a realização da 14ª edição dos Jogos Nacionais de Inverno, a 14ª edição dos Jogos Nacionais para Estudantes e os 6º Jogos Asiáticos da Praia para os quais os atletas tinham sido preparados para participar. A creche com o 21º Festival de Artes de Macau também só terá lugar em 2021. Reinicialmente prevista a integração do Fundo das Indústrias Culturais do Instituto Cultural, agora, após o estudo, optou-se pela fusão do Fundo da Cultura e o Fundo das Indústrias Culturais para, assim, criar um fundo autónomo dotado de personalidade jurídica na área da cultura. 3. Andamento dos trabalhos relativos ao processo legislante. Este ano foram concluídos dois diplomas legais, o regime de qualificação e inscrição de exercícios de atividades para a professora de saúde e o Estatuto de Escolar Particulares de Assino Não Superior, a proposta da Lei de Atividades Farmacéticas no âmbito da medicina tradicional chinesa e a inscrição de medicamentos tradicional chineses e a proposta da lei que altera o Estatuto Pessoal do Centro de Direção de Serviços da Educação, foram enviados a AL já aprovados na nacionalidade. Quanto aos regulamentos administrativos, dos que foram concluídos, para além dos regulamentos sobram os ajustamentos dos subsídios e das leis orgânicas de serviços, o regime do ensino especial, o sistema da variação de desempenho dos alunos, da educação regular e do regime escolar lugar, reconheceram o temático educar académicos e diplomas portugueses e o Programa de Desenvolvimento e Aproveitamento continua de 2020 a 2023. Atualmente, ainda em processo de desenvolvimento, os regulamentos administrativos do plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau e a alteração da lei orgânica de serviços da saúde. A seguida, vou apresentar as ideias e prioridades das lagos do ano 2021. Em 2021, apesar de haver muitas incertezas na economia e ambiente circutante de Macau, a SAC irá dar a poliedade à estabilidade da população e da sociedade, persistindo nos princípios da consolidação das bases e o avanço nas diversidades, por forma de dedicar todos os esforços em prol do desenvolvimento local. As principais ideias do trabalho são as seguintes. Um, desenvolvimento da forma eficaz dos trabalhos de fenomenalização da prevenção do controle da epidemia. A Covid-19 representa uma séria ameaça à segurança da saúde pública a nível mundial, sendo que a atual situação continua a ser difícil e complexa. O governo da RAMS está sempre atendo à situação epidémica e tem empenhado no planeamento dos trabalhos de prevenção e da epidemia a longo prazo, no sentido de aproveitar o mecanismo da memorização da prevenção. Terá lugar os trabalhos de planeamento e de preparação para a instalação de um posto da inspeção sanatária e da TIMMA, os trabalhos conjuntos da prevenção do controle interregional, definição das medidas específicas de prevenção de vidas por categorias e zonas, bem como o projeto de criação ao hospital da campanha, para além de um bom uso da medicina eletrónica e da prevenção e controle, no sentido de desenvolver o bom trabalho em relação ao planeamento de preparativos para lidar com as situações de emergência. Ainda mais, serão consolidados mecanismos da resposta aos grandes incidentes. 2. Aproveitamento das leis e regulamentos. Será dada a prioridade da elaboração do Estatuto dos Centros de Apoio Pedagógico Complementares Repetitulais do Ensino Não Superior. Serão produzidos vários diplomas complementares relativo ao regime de confiabilização e inscrição para exercícios de atividades profissionais de saúde, incluindo o Conselho de Profissionais de Saúde, os procedimentos disciplinares, entre outros. Ao mesmo tempo, será elaborado o regulamento administrativo complementar do regime de qualificação profissional dos assistentes sociais. Existe ainda, como intenção legiferante, a concessão de vários diplomas administrativos relativos ao programa de compartilhação do cuidado de saúde, aos diversos subsídios de problemas e aquisição de material escolar, o regime da vacinação, o regime de ensino técnico superior e o Estatuto do Pessoal da IFT e do IPM. 3. Promoção da construção de instalações públicas para os cuidados de saúde, assistentes social e cultura e desportivo. As instalações públicas são a base para servir melhor à população, quer nas áreas da educação, cultura, desporto, quer nas áreas de saúde e de serviços sociais. Em 2021, a nossa pasta irá reforçar os trabalhos de construção das instalações, nomeadamente a entrada em funcionamento do primeiro centro de serviços integrados em pessoas de demência, incrementar os trabalhos preparatórios para a operação de complexos cuidados de saúde e desideres de impulsionar a obra interna do centro de saúde de Sepaiva. Terá ainda lugar a concretização do projeto de residência para idosos, o desenvolvimento da proposta da construção da nova Biblioteca Central, a conclusão da concepção das obras da construção do Teatro Caixa Negra, a promoção da construção do Centro de Invenção e Transmissão de Patrimônio Cultural do Museu do Palácio da Macau. Ademais, será definido o modo de gestão do Centro Desmotivo Monra quanto à conclusão da obra a sua entrada em funcionamento? Outras tarefas prioritárias. Primeiro, aumento da eficiência através da utilização de tecnologias. Serão introduzidos os sistemas de inteligência artificial na terapia de fala, entendeu? E será traçado um projeto de cuidados inteligentes destinado às residências para idosos. Bem como promovida a criação de escola inteligente, ademais, será implementar tecnologia avançada para permitir aos beneficiários efetuarem a prova de vida através do telemóvel e optimizar o sistema de regime de previdência central na obrigatória para permitir aos empregadores fazerem a declaração e o pagamento online. Também serão promovidos os trabalhos de digitalização dos recursos culturais e museológicos. Segundo, empenho nos trabalhos no planeamento. Em 2021, na educação e juventude, serão implementadas as linhas gerais do desenvolvimento do Planeamento Médio e Longo Braço do Ensino Superior de Macau 2021 a 2030. Lançado o Planeamento Médio e Longo Braço do Ensino Superior de 2021 a 2030 e publicar a Política da Juventude de Macau 2021 a 2030, quando a ação social e a segurança social terão lugar à criação dos indicadores de execução do jogo responsável de 2021 a 2023, realização dos restantes oito medidas, 36 medidas de corto braço dos Objetivos de Desenvolvimento das Mulheres de Macau e a conclusão do relatório do regime de previdência central na obrigatória. Terceiro, optimização dos trabalhos na educação e na formação de quais qualificados. No âmbito de formação de quais qualificados na área de saúde, será realizado o primeiro curso de estágio avançado na prática clínica de MTC. Na área de educação, terá lugar o reforço do desenvolvimento de base de referência para a cooperação entre a indústria, academia e investigação da Universidade de Macau em Hanchin. A criação do primeiro ponto de realização do Exame Nacional de Qualificação para a área de tradução nas regiões de Macau e Hong Kong no IPM, a publicação do relatório de investigação interdisciplinar do jogo e do turismo, a realização do curso crédito de formação de guia turístico e de plataformas de conjugação de emprego online da Grande Bahia. Por outro lado, serão desenvolvidos, sem prejuízo da frequência dos estudantes locais, os trabalhos que lhe lindem ao arrancamento da produção de recrutamento de estudantes no exterior, juntamente com as instituições de ensino superior, e promovida a transformação dos resultados científicos tecnológicos. Ademais, será criado um sistema de formação de jovens líderes, serão elaborados os materiais didáticos relativos à constituição e à lei básica, para além de participação nos testes do Programa de Estudo Internacional de Literatura e de Leitura, e da implementação da quarta fase do Programa de Desenvolvimento e Professoramento Contínuo. Quarto, continuação da implementação das medidas de atribuição de diversos benefícios sociais. Será garantida a atribuição de subsídio para idosos, de pensão para idosos, de subsídio de apoio financeiro e de subsídio de invalidez, bem como o medido índice mínimo de substância. Em simultânea, será dada continuidade a atribuição de subsídio a prestadores de cuidados e ao acompanhamento do projeto de construção de residência para idosos, bem como serão implementadas as medidas constantes no planeamento dos serviços de apoio a idosos e de reabilitação nos próximos dez anos. Quinto, reforço de salvaguarda ao património cultural. Será impulsionado o processo legislativo de regulamento administrativo sobre o plano de salvaguarda e gestão do centro histórico, bem como dando início à obra de construção do Centro de Monitorização do Património Mundial. Terão ainda lugar a revitalização dos espaços dos edifícios históricos, a transformação da antiga fábrica de pensões Yiglong num parque de lazer, subo o tema da exposição da indústria de pensões em Macau. A revitalização gradual dos lotes que reúnem condições dos estaleiros navais de Lai Jivun, bem como a revitalização vaciada dos edifícios do Pátio de Interna Felicidade e dos edifícios da Vila da Nossa Senhora de K.O. Ademais, será concluída a classificação do terceiro grupo de bens imóveis e elevada a consciência para a participação conjunta do património cultural da sociedade. Sexto, orientação dos desenvolvimentos e indústrias culturais. Em 2021, de acordo com o quadro de política dos desenvolvimentos e indústrias culturais, será atualizado o rumo do desenvolvimento das mesmas. Ademais, será aperfeiçoada a cadeia ecológica e serão aproveitados os elementos e licenciais do património mundial, de cultura e da história, para reforçar as vantagens do desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais através da cooperação entre a Guaia, a China e os PLPs. Claro, os países situais ao longo do percurso de uma faixa maior dimensão incluídos. Por outro lado, com vista a incentivar o setor, em 2021 serão atribuídos os prêmios de excelência de empresas na área de indústria cultural e prêmio de excelência de projetos na área de indústrias culturais. Do primeiro, a edição dos prêmios na área das indústrias culturais. Acredito que serão lançadas as medidas de apoio à indústria cinematográfica. Sexto, apoio aos atletas de Macau para participarem nas competições internacionais. Será reforçada a formação dos jovens atletas da elite e conferido apoio aos atletas para a participação nos grandes eventos desportivos, nomeadamente as 31ª universidades, os 16º Jogos Paralímicos, os 3º Jogos Asiáticos de Juventude, os 14º Jogos Nacionais e os Jogos Asiáticos de 2022. Oidavo, organização de grandes eventos. Para concretizar o posicionamento de Macau como uma base de intercâmbio e cooperação, que tendo em conta a cultura chinesa como abril dominante, promovida a consciência de diversas culturas. Os serviços culturais competentes irão empenhar-se na criação de um grande festival de artes visuais e na realização de arte Macau. Pianal Internacional de Arte em Macau, dos Encontros do Macau, Festival de Artes e Cultura entre as Chinas e PLPs e do Festival Internacional de Música de Macau. Sempre persistindo nas medidas sanitárias, nesta fase de normalidade epidémica, o IDEC tem como objetivo, consoante a situação concreta, organizar grandes eventos desportivos de alta notoriedade para apoiar a recuperação turística. Ademais, será dada continuidade a cooperação com as entidades de sociedade civil para proporcionar aos residentes opções no âmbito das atividades do desporto para todos, para além de se convidarem os medalhados olímpicos nacionais dos Jogos Olímpicos de Tóquio para realizar visitas a Macau. Em simultâneo, será implementado o acompanhamento do relatório da avaliação da condição física de Macau, tendo em conta proporcionar dados científicos para a elaboração de futuras políticas. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, dois de trabalho na minha pasta são relacionados com o bem-estar individual de cada residente e com o desenvolvimento ao longo braço de Macau. Em 2021, e de acordo com o princípio de governação central da população, a Secretaria para os Ações Sociais e Cultura irá empenhar-se no desenvolvimento do espírito de cooperação e de equipa, aumentando a consciência do serviço e esforçando-se em criar uma base solida para o desenvolvimento da Macau. Esta é a minha apresentação sobre os lagos e, em seguida, estou inteiramente disponível para ouvir as valiosas opiniões dos Srs. e dos Srs. Deputados. Termino por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Façam o favor, Srs. Deputados, se se preparem, podem começar.